Música Vamos fazer assim, plié, frente, passa para trás, fecha, plié, atrás, sem flex, passa para frente, fecha, plié ao lado, fecha dois tandis para dentro, fecha a primeira 1, fecha a primeira 2, aí faz plié, plié, chasse, leva o quadril junto, faz a transferência e fecha. Aí começa atrás, plié, atrás, passei para frente, plié na frente, passei para trás, tá? Aí nós vamos fazer podebrar com a perninha na primeira, a cabeça, olha para a mão e não empurra para trás, só um pouquinho, olhou a mãozinha, fechou? Com os dois braços na barra, puxa os ombros iguais, crescendo bem a cintura, volta e já faz a esquerda e equilíbrio no final, tá? Então a primeira vez é com chasse e os tandis e a segunda vez com os pors de braço, tá bom? Vamos lá então, primeira posição, estou começando agora, tá Madu? Vamos lá, vamos lá, de frente para a barra, estica bem o joelhinho, postura, isso, seis, sete, oito, plié, frente, massa para trás, plié, trás, Passa para frente, próximo para frente, plié, lado, então de para dentro, dois, plié, chasse, transfere, fecha, plié, trás, passa, fecha, estica o joelho, de plié, frente, Passa para trás, passa para trás, fecha, cordebra, cordebra, direita, 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 braço direito, plié, vamos, Giovana, plié, calma, trás, Frente, frente, fecha, plié, lado, fecha, frente, fecha, plié, lado, fecha um, fecha dois, plié, chasse, transfere, fecha, plié,ồng,istles, e decenas, também, sem crenagem, reta você. Pente, passou, fechou, podebrar, esquerda, 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 Giovana, já está no derriere, braços na barra, e volta, eleve, equilíbrio, estica o joelho, joelho direito, lado dobrado, estica a perninha, estica, não joga o corpo para trás, Giovana, fecha a costela, fecha a costela, não fica pegando na cadeira, não precisa, não precisa, fecha os dedinhos da mão, fecha os dedinhos da mão, e desce empurrando os calcanhares. A meia ponta precisa estar mais alta, tá, Giovana? Em cima dos dedinhos, tá bom? Você sobe, aí o pé para, e aí o que você faz? Nada, não, o pé para mesmo. A gente que tem que insistir para poder chegar em cima dos dedos, tá? Tem que fazer mais força, porque no terceiro ano, já quase no quarto ano, não pode estar com essa meia ponta, não, tem que estar mais alta, em cima dos dedos, ok? Agora, o plié, ó, demi-plié, olhar para a mão, eleve, desceu, quando desce, abre o braço, lembra? Grand plié, pode debrair a frente, trás, mesma coisa na segunda, ó, um, olha para a mão, dois, elevei o bracinho na primeira, três, quando desce, quatro, abre o braço, cinco, vai lá embaixo, seis, no demi-plié, aqui para a barra, ó, foi lá, a cabeça, ó, olhou para a mão, agora nós vamos para fora da barra, ó, com o outro bracinho, solta da barra, inclina, volta, coloca na barra. Então, hoje, pode debrair a segunda, é para a barra e ao contrário, para fora da barra, com o outro braço. Na quarta posição, a gente vai fazer plié e elever, frente e trás, na quinta posição, plié e elever, frente e trás, equilíbrio no final, tá bom? Então, vamos lá, posiciona para eu poder soltar a música, isso, primeira. Sete, oito, idem, estique, elever, desce, grand plié, encaixa o gi, gi, o bumbum, tá tudo fora aí, puxa a barriguinha, estique, frente, foi, foi. E volto devagar, e para cima, puxa o corpinho, e fecha, degage, segunda, um, dois, encaixa o quadril, três, elever, e é o grande, quatro, três, quatro. Na segunda, na segunda, né, gi, tô entendendo nada. Abre mais a segunda, tá muito pititica. E o outro? Estica a perninha, estica a perninha. E, quarto, posição, encaixa o quadril, gi, você não tá com o quadril encaixado. Puxa, puxa a barriga, grand plié, encaixa o copô, três, quatro. A quarta posição é maior, tá muito pequenininha. O cordebrato é errado também. Três, degage, quinta. E, um, vira de lado para a cadeira, você tá fora de posição. Grand plié. Vira de lado, Giovana. Vira. Frente. Postas retas, isso, melhor. Agora, cresce a cintura. Não solta o pulmão. Equilíbrio. Fica no equilíbrio. Puxa os pés, puxa os pés. Tá errado o seu pé. Abre os dedos, abre os dedos, estica o joelho. Olha a barriga solta, Giovana, muito solta. Fecha a costela, Gi. Fecha a costela. Você não vai conseguir tirar o equilíbrio. Tá muito fora. Agora que entrou a barriguinha, ó. Estica suas pernas. Levanta o olhar. Cresce, quer ficar lá em cima. Vai, Giovana, estica a perna. Isso. E desce. Mas tava muito, tudo muito solto. Quando você faz por debra, Gi, presta atenção. Você tá fazendo assim, ó. Presta atenção porque tá muito errado. A tia precisa corrigir, ó. Vou fazer aqui, ó. Quando você vai pra trás, ó. Vou até tirar minha blusinha aqui, ó. Pra você ver como é que fica o bumbum. Você tá fazendo isso aqui, ó. Você tá até conseguindo levar as costas pra trás. Porque, lógico, você faz uma curva aqui. Fica mais fácil. Mas isso não é do balé. O bumbum, ele não vai pra trás. O bumbum, ele tá assim, ó. Encaixa o bumbum. Puxa a barriga. E aí só vai o que pode, ó. Se for até aqui, já tá bom. Mas o bumbum não pode fazer assim, ó. Entendeu, Giovana? Tá? Isso é uma postura muito, 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 muito errada. Entendeu? E desde o primeiro ano que a gente já aprende a encaixar o quadril, não é? Não é lá no primeiro ano que a gente aprende que o quadril não pode arrebitar pra trás? Então, só que para o quadril não fazer isso, a gente tem que puxar o quê? O abdômen. Tá? Puxa a barriguinha pra cima. Cresce tudo. Fecha a costela, ó. Não abre. Não abre, ó. Fecha. Fecha. É o contrário. Fecha. Fecha a costela e puxa a barriguinha. Entendeu? Aí o bumbum já vai pro lugar. Não precisa nem pensar nele. Se o abdômen estiver no lugar, o bumbum vai estar no lugar. Deu pra entender isso? Então, agora nós vamos fazer a esquerda. Agora, presta atenção. Você mudou a posição da sua cadeira. E aí ela tá meio, um pouquinho diagonalizada aí. E aí o que acontece? Você fica em diagonal pra mim. Não pode. Você tem que ficar de lado pra mim. Ou de frente pra mim. Um dos dois. Entendeu? Em relação a sua cadeira, você tem que tá de lado. Que nem ela fosse uma barra. Entendeu? Senão o seu quadril fica virado pra cadeira. E fica errado o jeito que segura. Entendeu? Você tem que achar aí a posição correta. Combinado? Senão fica tudo errado. Vamos de novo. É a esquerda agora. De lado. Isso. De lado pra cadeira. Seria esse bubom encaixado. Encaixado. Puxa a barriga. Não joga as costas pra trás. As costas são pra frente das pernas. Puxa a barriga com força. Sete. 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 Não solta. Flia. Isso. Encaixa. Isso. Elevê. Sem soltar o bubom. Grande. Esse elevê tá muito pequenininho. Precisa subir nos dedos. Três. E... Mortebra. 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 Três. Quatro. Cresce. Cinco. E seis. E volta. Isso. Morte. Segundo. Um. Junto com a música. Dois. Sobe nos dedinhos. Força. E... Grande. Abre. Abre o joelhinho. Isso. Esse encaixe. Agora. Porta e branca. Vou pra barra. Um. Devagar. Giovana. Vai com a música. Não dá tranco. Um. Dois. Três. Volta. M. M. Elevei. Agora. Grande. Vai. Abre o joelho. Vai. Abre o joelho. Encaixa o bumbum. Encaixa o bumbum. Isso. Aí. Olha pra mãozinha. Vai louco. E passei. E voltei. E sobe. Olha o bumbum. Arrebitou. Arrebitou. Coloca no lugar do bumbum. E... M. M. Elevei. Calcanhar pra fora. E é o grande. Encaixa o bumbum. Encaixa. Encaixa. Isso. Não solta. Agora. Estica o joelho. Bora lá na frente. Um. Três. Quatro. E sem soltar o bumbum. Giovana. Puxa a barriguinha. Puxa a barriguinha. Isso. Estou. Agora elevei. Um. Segura. Cruza o pé. Estica o joelho agora. Estica as pernas antes de tudo. Agora. Barriguinha. Costela. Isso. Comecei. Aí. Quando você se concentra, acerta bem melhor as coisas. Tá, Gi? Agora foi bem bacana na esquerda. Mas não pode vir com essas coisas esquisitas na direita. Você não já pensou? A gente vai dançar. Tudo que for pra esquerda, eu danço bem. Tudo que for pra direita, eu danço mal. Não pode, né? Certo? Agora, vamos fazer o tantinho. Ó. A gente vai fazer assim, ó. Um para fora e dois para dentro. Ao lado, pra fora e dois para dentro. Atrás, para fora e dois para dentro. Talonê. Fecha a quinta frente. Talonê sem plié. Fecha atrás. Aí começa tudo por trás. Quando terminar isso, nós vamos fazer talonê seguido. Que nem a gente fez na semana passada. Lado, daí puxa um. Talonê dois. Talonê três. Talonê quatro. Talonê cinco. Talonê seis. Talonê sete. Caixa atrás. Oito. Aí vai ser pra dentro, um croá. Trás. Lado. Frente. Lado. Outra vez. Trás. Lado. Frente. Lado. E repete os talonês seguidos. Sete vezes. E dois encruás para dentro, vindo na frente. Tá bom? Então, um exercício completinho. Lado direito e lado esquerdo. Quinta. Olha o bumbum, hein? Olha o bumbum. Encaixa. Sete. Oito. E fora. E fecha. E arrasta o pé. Dois dentro. Ao lado. Para fora. E dentro. E dentro. Atrás. Fecha. Cruza atrás, Giovana. Dois dentro. Calcanhar. Talonê. Fechou na frente. Talonê. Trabalho anterior. Atrás. Fecha. E quinta. E cê da tranco. Lado. Cresce o corpo. Gira. E quinta. E quinta. Frente. Estica a base. A base. E dentro. Isso. Força na base. Talonê. Olha o bracinho. Não abre a costela, Gira. Fecha o corpinho. E ao lado. E puxa. Dois. Ao lado. Dois. E calcanhar. Andeó. São sete. Fecha o atrás. Para dentro. Ancloar. E três. E quatro. Outro. Ao lado. E puxa. Dois. Cotovelos. Sandra. Mais forte. Quatro. E cinco. Puxa as barrigas, gente. Abdômen. Sete. E fechei. E para dentro. Com as cabeças. Com as cabeças. Ancloar. Dois. Um. Dois. Três. Soutenir. Virou. Começa. Esquerda. Um para fora. E dois para dentro. Ao lado. E quinta. E quinta. Estica o joelho. Perna inteira. Giovana. Estica as pernas. Talonê. Talonê. Fecha o frente. Talonê. Fecha o atrás. Começa tudo. Um para fora. Tem que esticar os joelhos. Não é só o pé. A perna inteira. Estica o joelho. Cabeça. Frente. E fecha. E dentro. E dentro. Talonê. Fermi Derriere. Talonê. Fermi Derrã. Agora. Ao lado. Talonê. Seguido. Seguido. Cinco. E seis. E sete. E fecha o atraso. Para dentro. Para dentro. Ancloar. Mais um. Estica. Estica. Ao lado. Talonê. Seguido. Pé alto. Pé alto. Pé alto. Música. Sete. Fechei. Na quinta. Frente. Ancloar. Não dobra o joelho. Giovana. Pena esticada. Ancloar. Giovana. Solta ali. Eu hein Giovana. Está muito atrasado. E eu acho que não é da internet não. Porque você estava no ritmo. Aí de repente você atrasou. Então não entendi nada. Ficou bem fora da música isso aí. E ó. O seu joelhinho está muito dobrado. Quando você faz o Tandir. Você está pensando em esticar o pé. Só que Tandir não é o pé. Tandir é a perna. A perna inteira tem que esticar. Não é só o pé. Entendeu? Aliás no balé a perna inteira faz tudo. Não tem só o pé para nada. Perna inteira. Inclui joelhos. Tá bom? Então tem que esticar o joelho. Agora Tandir. É GT. Tandir. 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 Fora. Fecha. Dentro. 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 Três. Fora. Fecha. Dentro. 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 Fora. Fecha. Ao lado. Fecha. Atrás. Ancroar. Mas fica. Fica. Fecha. Agora. Duplo. Fechou. Duplo. Fechou. Duplo. Fechou. Duplo. Fechou. Na primeira. Dentro. 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 Quinta. Passeio. Frente. Passeio. Trás. Aí começa atrás. Fora. Fecha. Dentro. 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 Lado. Fecha. Dentro. Dentro. Volta. Tá vendo? Volta atrás. Aí fora. Fecha. Fora. Fecha. Fora. Fecha. Fora. Fecha. Agora vem os duplo e ponteiro. Ancroar também. Só que tem uma ficadinha. Duplo. Fica. Fecha. Duplo. Fica. Fecha. Duplo. Fica. Fecha. Agora para dentro. Na primeira. É uma. E duas. E três. Fecha quatro. Passeio. Para trás. Passeio. Sutenido. É turnê. Aí já começa o outro lado. Ok? Então vamos lá. Quinta posição. Repara o braço. Vem forte. Repara fora. E fecha. E dentro. 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 Ao lado. Fecha. E frente. Traz e frente. É fora. E fecha. Ao lado. E fecha. Atrás. E fecha. Ao lado. E fecha. Duplo em frente. Fecha. Duplo em lado. Duplo em atrás. E duplo em lado. É primeira. E para dentro. E para dentro. E quinta. Passeio. Fecha a frente. Passeio. Começa atrás. Para fora. Fechou. E três. É uma. É dois. É três. Ao lado. Fecheio. E um. E dois. E três. É fora. E para o lado. Fecha. Fica. Vai logo. Fecha. E forte. Fecha. E forte. Fecha. E duplo. Fecha. E duplo. Fecha. E duplo. E fecha. E duplo. E fecha. Agora na primeira. Na primeira. Na primeira. Na quinta. Passeio. Para trás. Passeio. Fechou. Isso. Outro lado. Agora. Gente. Também é assim. Se eu falo. Vocês até acertam. Meio atrasadinha. Mas acertam. Se eu não falo. Vocês erram tudo. Não pode errar. Eu falo. Vocês entenderam? Vocês. Não sei o que. Não sei o que. Aí chega na hora. Entendeu nada. Não sabe nem para onde que começa. Se eu faço um para fora. Três para dentro. Eu vou voltar onde eu estava. E aí começa o ancroar. É um ancroar para fora. Só que assim. Não é porque você vai ficar um monte de tempo. Que você vai deixar a perna mole. Tem que ir logo para lá. Bate a fotografia. E fica lá. Vamos lá. Esquerda. Preparação. Braço bem forte. Lado. E é um. Para fora. E. Ao lado. São três. Um e dois. E três. Agora. Ancroar. Sandra. Lento. Sandra Maria. Acabou de fazer. Duplo em frente. Fechou. Doble a lado. Fechou. Duplo em trás. Fechou. Do meu lado. Fechou. É para dentro. É na primeira. É na primeira. E fecha atrás. Passeio. Passeio. Começa atrás. Um e dois e três. Um ao lado. Não demora. Um e dois e três. Fora. Agora. Fica. Fica ao lado. Mais forte. Giovana. Tira logo. Isso. Isso que a gente tem. Duplo. Fica lá na fora. E um. Dois. Fica. Fechou. Um. Dois. Fica. Fechou. Um. Dois. Fica. Fechou. Dentro. 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 E quinta. Passeio. Bracinho. Cabeça. Fechou. Não vira. Bom. Agora. Rondejando. Ó. Não foi legal não. Sabe? Assim. Vocês fazem. Fora. Fecha. Tem que fazer três para dentro. No tempo de um. Vocês ficam demorando. Daí não dá para fazer. Viu, Giovana? É com você essa história. Aí eu tenho que fazer três. É rápido. E três rápido. Dentro. 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 Tá? Não pode confundir isso aí. Senão fica tudo fora de acento. E aí exercício sem acento também é errado. Agora o Rondejando vamos fazer. Dois Rondejando em dois. Presta atenção. Giovana. Presta atenção. Eu sei quando você não está atenta. Aí quando você chega lá você erra tudo. Presta atenção na aula. Tá? Cuidado. Porque de vez em quando você desliga. Olha não sei para onde. Pensa não sei no que. E aí não vai dar certo isso para o balé. Concentra. Para você não ficar errando e nem ficar olhando na tela para copiar de alguém. Porque é errado. Você tem que ir para lá fazer o seu exercício e a tia vai te corrigindo apenas. A coreografia já está na sua cabeça. Entendeu? Então concentra. Concentra. Então ó. Presta atenção. Vou repetir hein. Presta atenção porque eu não vou querer que você chegue lá e erre. Por falta de concentração. Porque bailarina tem que ter concentração. Então. Pliei dois tempos. Fui lá atrás. Mais uma vez. São dois. Agora no chão. Um. E dois. E três. E quatro. Quarenta e cinco. Um. Devagarzinho. Dois. Atrás. Três. Primeira. Quatro. Frente. Degagei no quarenta e cinco. Forma o atitide. Estica e fecha. É um demi-atitide. Eu não vou falar o que é demi-atitide. Vocês já sabem. Aí começa atrás. Pliei. Dois. Três. Quatro. E chão. E seis. E sete. E oito. Anler. Quarenta e cinco. Em quatro tempos. Dois. Três. Primeira. Quatro. Tira esticadinho. Aí faz o atitide. Estende. Não. Não é rondi. Sabia que você ia fazer esse encontro. Porque a tia não quer rondi hoje. Então você presta atenção. Eu não quero rondi. Eu quero a posição. Apenas. Atitide. Estica e fecha primeiro. Agora nós vamos fazer rondi. Atitide de frente. Levo para o lado. Levanto o corpinho. Levo os dois ombros para frente. Estica bem o final. Fecha. Grand plié. Na primeira. Atrás. Dois para formar. Dois para encaixar. Dois para subir o pé. Dois para esticar. Fechou. Grand plié. Equilíbrio na primeira com o braço na primeira. Depois que está bem equilibradinha. Sobe o braço para a terceira. E não pega na barra. Sobe o braço para a terceira. Segura, 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 segura. E desce. É só isso. Vamos. Vamos beijando. E agora a cabeça. Cabeça, Giovana. Onde está a cabeça? Diagonal. Cotovelos. Aleve. Três. Quatro. Arrasta a frente. Arrate-te. Estende-o. Sem descer o pé. Fecha. Começa o dedão. Outro. E voltejão. Abre a base. Três. Esticadinho. Arrate-te. Três. Fechou. E arrastou. Esticado. Dobrei. E estendeu. Fechou. Com o braço. Arrastou. Com a pose. Vai para o lado. E vai. Cresce, 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 cresce. Estendeu. Fecha. Trampou. Dois. Três. Três. Quatro. Forma atrás. Vem ao lado. O pezinho subiu. E estendeu. Fechou. E granfiei. Abre a base. Sandra. Está fora do lugar. Equilíbrio. Agora, pernas super esticadas. Joelho, Giovana. Estica o joelho. Subiu. Subiu o braço. Subiu o braço. E virou. E demigo. E um. Um. Esculpa atrás. Outro. Fechou. Segura o braço forte. Não joga para trás. Não joga para trás. Mais. calcanhar, calcanhar, esticar, um, abre os joelhos, três, primeira, e arrastei atrás, dobrei coxa, não leva o padrinho junto, Giovana, agora, junto com o braço, cabeça, e vai devagar ao lado, e levanta, vai pra trás, estica o braço junto, vem ao lugar, crampie, abre os joelhos, debi, estendeu, antetã, atitide, devagar ao lado, ao lado, ao lado, e um, seis, e sete, e oito, crampie, um, e dois, três, isso, acerta o quadril, sem dobrar o joelho, ele é V, sem dobrar o joelho, isso, ó a barriga, puxa a barriga, Giovana, barriga, isso, desce, abrindo o braço, não joga o braço pra trás, Giovana, você tá com essa mania de jogar o braço lá pra trás, ó, você coloca o braço aqui, começa o exercício, olha aqui de lá, aí você começa a fazer o exercício, você faz isso, ó, você põe o braço pra trás, não é atrás, é aqui mesmo, força no cotovelo, não é pra trás, aí quando chegou no fim, você tava direitinho, tirou a primeira, foi pra terceira, direitinho, na hora de descer, você fez assim, ó, o braço não vai lá pra trás, ele vem por aqui, ó, tá, pra achar a segunda posição, não pode ficar conduzindo os braços dessa maneira errada, isso significa que aqui, ó, a costela sua tá aberta, tá, e isso tem que tá assim, ó, fechado, fechado, daí o braço não vai lá pra trás, entendeu? Fecha a costela, ok? Fondi, gente. Vou fazer o DGG, a gente vai dobrar balãozinho dois, vai lá na frente dois, de novo, ó, já seguimos, vai pro lado, seguimos, vai pra trás, daí eu vou fazer assim, ó, fondi de novo e estica, sem voltar, tá, só na perna, ó, aqui tudo bem, aqui foi ao lado, aqui foi lá pra trás, olha a base, ó, outro fondi, não pode fazer isso, ó, derrubar a costinha, ó, outro fondi, tá vendo, ó, prolonga, suteni, abriu, começa o atrás, andedã, um aqui, um ao lado, um na frente, ó, como seria, ó, fondi, tá vendo aqui? Fondi, suteni, desce, aí nós vamos fazer assim, ó, abre ao lado, Rondi, jambi, andedã, rondi, jambi, andedã, fecho na frente, podebrar, olha aqui, podebrar, costas retas, mesa, subiu, suplesse, voltou, elevei, cruza o pé, junta o braço na terceira, retornei, preparação, e começa o outro lado, então hoje vai ter uma pegadinha aí, bate uma fondi na frente, bate uma fondi ao lado, bate uma fondi atrás e daí nós vamos fazer fondi, não bate uma fondi, a perna tá lá, ela não move mais, fondi, suteni, desce e prepara de novo, prepara ao lado, atrás, bate uma fondi, ao lado, bate uma fondi, na frente, bate uma fondi, fondi, suteni, desce, aí segunda parte, ao lado, duas rondes andeor, fecho atrás, arrastei ao lado, elevei lá 45, 2, fechei na frente, aí nós vamos fazer forte, podebrar, suplesse na riera e equilíbrio com o braço na terceira, na quinta posição, agora super alta, porque nós já estamos no fondi, então pode dar um jeito de subir as perninhas, vamos lá então? quinta, prepara, braço ao lado, sem jogar para trás, e para o lado, e para trás, dois, estica, fondi, cresce a perna, suteni, preparação, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais fondi, santa, vai em cima do coxo, fondi, suteni, desce, lado, um, dois, volta, fechei atrás, arrastei, fica, onde o dedão estica, e o dedão estica, fechou, fechou, e pôr, e entrou, lá na frente, passou, vai, volta, suteni, equilíbrio, já soltou, Giovana, tá errado isso, por que que para a esquerda você encaixa o quadril e para a direita não? Encaixa o quadril, mais, fecha a costela, fecha a sua costela, isso, corpo para frente, para frente, estica a perninha, aí, viu como dá para fazer o equilíbrio, se a posição da postura está correta? Mas para o lado direito você ainda está virado para a cadeira, Giovana, olha aqui o que eu tinha que dizer, tá vendo a minha barra? Minha barra está reta, ó, você tem que ser vista assim, ó, de lado para baixo, como que a tia está vendo você fazer os seus exercícios assim, ó, não é assim, é assim, tá? Aí como a sua cadeira está aí, de meio de lado, aí, você está meio assim, ó, você está fazendo assim, ó, mas ainda para ela, mesmo que a barra daqui eu tenha que ser vista assim, ó, entendeu? O que eu estou falando? Está bem fora de lugar, vamos fazer a esquerda, não solta a postura do corpo, hein, não solta, porque senão fica tudo cheio de curvinha lá no bumbu e fica tudo errado. Ô, gente, tem outra coisa, por que que vocês não entendem, vocês todas, por que que vocês não entendem quando que é a preparação do batman fondue? A Sandra, tem que saber isso aí, Sandra, por mais que o seu batman fondue não tenha preparação mais, porque já é adiantado, mas você fez muitos anos com preparação, não fez? Então, gente, a música faz... Então, a gente faz... E começa o exercício. Não pode ser na hora de começar a preparação, porque a música não faz isso, a música tem quatro tempos para você abrir essa perna. E eu já ensinei, cinco e seis é braço, sete e oito é perna junto com o braço. Isso para o batman fondue, entendeu? Então, eu estou aqui, ó, a música soltou, ó. E seis e sete abriu. Um, dois, entende? Eu tenho que ver a perna lá, vocês fazem assim e já começam a fazer tudo errado. Vamos fazer direito, não pode errar a preparação. Quem erra a preparação também erra o exercício. Preparou já? Cabeça para fora, Giovana. Olha direito na diagonal. É, balé, a cabeça está lá para fora. Seis... Degagei. Um, dois, três. Cabeças para o lado. Cabeça para trás. Cabeça na mão. Fondue. Soutenir, não demora, isso não é lento. Desce e abriu. Um, dois. Esse é lento, esse é lento. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só um. Dois é soutenir. Desce lento agora para pegar. Abre, abre. E uma, onde? Capricha. Outra. Não cai para a barra, Giovana. Lecha o atrás. Arrasta. Malé, 45 graus. Vai, encaixa o bumbum. O bumbum. Isso. Fecha o frente. Olha para a mão. Vai. Vai logo. Cabeças. Vira para fora a cabeça. Para cima, Giovana. Para cima. Não é para trás. Fecha. Subo. Cruza a pé. Tirou. Está formado. Está formado. Está formado. Levanta a cabeça, Giovana. Levanta a cabeça. E desce. Olha, faz um ano inteiro eu estou dando isso. Não tem que fechar a primeira, porque fundir no exercício de primeira, fundir no exercício de quinta posição. Está vendo, Giovana? Como você está fora de concentração. Por que você abriu o pé e voltou para a primeira? Não. Isso é coisa lá do primeiro exercício, que a gente começa na primeira. Esse aí, o fundir, a gente começa na quinta. Aí termina na quinta. Normal. Tem que concentrar mais na aula. Tempo todo a tia tem que falar, porque senão você faz aquela curva no bumbum, não puxa a barriguinha, joga os braços para trás. Não pode. Olha, sabe o que acontece, Giovana? Você até se esforça em fazer os exercícios, mas você se esforça de uma maneira e não se esforça da outra maneira. Tem que ter dois esforços. Primeiro é fazer força com a perninha, sim. Segundo, fazer força com o corpinho. O corpo também tem que fazer força. Não é só a perna. Entende, Gi? Senão, como é que vai dançar só com a perna? Deixa o corpo lá em casa? Não é isso que eu falo, Sandra, para vocês? Aí corta o corpo, deixa o corpo em casa e vai dançar só com as pernas? Não pode. Tem que dançar com o corpo inteiro. Então, o corpo inteiro tem que ter força. Braço. E as posições de cabeça? Acabou a cabeça agora? A cabeça só serve para olhar no celular? Precisa ter posição de cabeça. Ana Van, cabeça virada. Ela seconda e cabeça para frente e queixo alto. Não estou olhando assim para baixo, é para cima. E Ana Riera, cabeça olhando para frente, na mão. Sem abaixar o queixo, não abaixa o queixo. É comprido, pescoço comprido de bailarina. Não esqueçam isso, porque senão vocês ficam fazendo balé tudo errado. E isso aí vai dar dança errada. Não adianta nada. Agora, continuamos. Espera aí. A gente vai fazer simples batman frappé. Olha a preparação. Não vai esquecer. Eu sei que tem um delay da internet, mas não é isso, não. Porque daí todo mundo acelera o exercício depois. Ou seja, não é delay. Vocês que fizeram atrás. Então... Começa já na frente. Frente, um e dois e três. Lado, lado, um e dois e três. Atrás, atrás. E um e dois e três. Duplo e lado. E duplo e lado. Começa tudo atrás. Simples, simples. E um e dois e três. Ao lado, ao lado. E um e dois e três. Na frente, na frente. E um e dois e três. E duplo e fica. E duplo e fica. Agora, duplo e planta e releveu. Segura a meia ponta. Duplo e desce e subiu. Segura. Duplo e atrás. Subiu. Segura. Segura. Duplo e ao lado. Subiu. Segura bem em cima do eixo. Petit. Trás, frente. Dois, três, quatro. Retenir. Na frente. Retenir. Na frente. Abriu. Petit. 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 Retenir. Atrás. Retenir. Atrás. Desce e retenir. Retirer. Equilibre o bracinho na primeira. Levanta o queixo. E fecha os dedinhos da mão. Sutenir. Desceu. Não vira. Tá bom? Entendeu o exercício? Vamos fazer. Cinco. Seis. Sete. Degasher. É frente. É frente. É um. É dois. É três. Ao lado. Ao lado. Segura o corpo. Giovana. Chama a barriga. Atrás. Atrás. Um. Dois. Três. Duplifica. Duplifica. Começa atrás. 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 Ao lado. Ao lado. E um. E dois. E três. É frente. É frente. Um. E dois. E três. Duplifica. Duplifica. Agora. Duplo ponteiro. Valdir. Relevei. Um. Lá. Relevei. E trás. Relevei. Lá. Relevei. Relevei. Fica na ponta. Vai para o pé assim. Sobe o pé. Giovana. Abre. Abre o joelho. Abre o joelho. Aperta o bumbum. Aperta o bumbum. Risca devagar. Risca a perninha. E quinta. Ó. Giovana. Vou pedir para a Sandra mostrar isso para mim. Sandra. Mostra para mim o rete re. E depois o risca. Ó. Retire. Pode fazer. Isso. Retire. Olha lá. Tá vendo? Riscou a perninha. Chegou no retire. Aí. Fez o equilíbrio. Agora para voltar. Risca. E desce. Não. Não faz plié não. Só desce. Aí cortou tudo. Exatamente o que eu queria que você mostrasse. Você acabou fazendo esse plié antes da hora. Daí fica confuso. Que eu ia fazer uma pergunta para a Giovana. Ó. Retire. Riscou. Tirou. Equilíbrio. Tirou o bracinho. Agora. Risca. Tá vendo? Quinta na ponta. Desce a quinta. E fecha o braço. Ela dobrou o joelho? Então. Aí vou perguntar para a Sandra. Para você não dobrar o joelho quando encontra a quinta posição, depois do retire, você precisa fazer força? Tem que fazer força? Sim. Agora. Uma pergunta para vocês duas. Olha só. Porque a Madu não pode falar comigo. Mas pensa na história também. Quando eu subo um retire ou qualquer outra pose do balé, eu tenho que fazer força? Faz assim com a cabeça ou não? Eu tenho que fazer força? E? Sim. E quando eu desço da pose? Eu tenho que fazer força? Ah, bom. Então. Mas o que que acontece, Giovana? Acontece isso aqui, ó. Você sobe e faz força. Aí seu joelhinho não abriu. A tia falou que você abre o joelho, você abriu. Aperta o bumbum, você apertou. Aí tentou o equilíbrio, né? Deixa eu virar para cá, ó. Tentou o equilíbrio. Tá. E depois você fez assim, ó. Olha para ver se você enxerga meu joelho, ó. Ó. Quando chegou aqui, já estava mole, ó. Antes mesmo de encostar na perninha, você já desceu, o joelho mole. Ou seja, você relaxou a musculatura. Para descer. O que que vai acontecer no balé? Quando a gente tá dançando em cima da sapatilha de ponta, né? Nós vamos ter que fechar as coisas, né? Sobe, depois desce, sobe, depois desce da ponta, não é? Se você dobrar o joelho, você cai da ponta. Entendeu? Se você dobrar o joelho, quando você estiver dançando nas pontas, você cai. Tuf! Sabe assim? No meio do palco. E isso é uma dança desejável ou é uma dança ruim? Que as pessoas vão achar ruim que você vai parecer toda insegura, toda frouxa, toda fraca. Entende? Agora, você acha que quando você chegar pra trabalho de sapatilha de ponta, você simplesmente, ah lá, quando eu estiver na ponta eu penso nisso. Não, você tem que construir isso agora. Agora, você tem que construir isso agora. Você tem que saber subir e tem que saber descer. E o descer faz tanta força quanto o subir. Deu pra entender, Giovana? Se não, não vai dar nada certo. Outra coisa. Os frappês rápidos. Você até tá mantendo o assento, não tá errado, é tudo pra fora, porém está espirrando o pé. O frappê significa que a perna não estica, só o pé. E o frappê, você tem que esticar a perna inteira, internamente. Por mais que seja rápido. Entende o que eu quero dizer? Então, ó, presta atenção. Peraí. Gente. Sei lá, onde que foi isso aqui. Peraí, gente. Aqui. Ó. Ó. Estica, estica. Estica, estica, estica. Ó. Agora, ó. Isso aqui, ó. É espirrado. Não é assim. É forte aqui, ó. Aqui. Em cima que tá esticando, ó. Aqui, ó. Aqui. Entendeu? Onde a tia pôs a mão. É lá em cima que tem que fazer força. Aqui, ó. Tá? Só no pé, a perna vai espirrar, vai ficar jogado e não pode ficar jogado. Deu pra entender isso? Senão, não pode fazer frappês de três em três. E aí, vai ficar eternamente no segundo ano. A gente já tá indo quase pro quarto. Então, a gente tem que conseguir fazer esse mais rápido. Agora, fazer mais rápido não significa que é mais rápido apenas. Temos que fazer muito mais força. Porque senão ele fica jogado. Entendeu? A dificuldade não é fazer rápido. A dificuldade é fazer o rápido certo. E isso é que é difícil. Tá entendido isso? Então, vai lá e capricha. Capricha. Vamos. Prepara. Cresce o corpo. Frente. Frente. Um, dois, três. Puxa a barriguinha lá. Um, dois, três. Perna inteira estica. Um, dois e três. Duplo e fica ao lado. Duplo e outra vez. Atrás. Olha o braço indo pra trás. Sobe. Não é pra trás o braço, Giovana. Põe na frente. E duplo e ao lado. E duplo e ao lado. Agora. Duplo e fundi. Relevei. Duplo e fundi. Relevei. Estica o pé. Duplo e fundi. Barriga pra frente o corpo, Giovana. Isso. Pra frente. Pedir. Dois, três, quatro. Retenir. Devando. É óbvio. Isso. Abriu. E começa um petinho, um petinho. Para trás. Olha a barriga, Giovana. Pedir. Aperta o bum. Isso. Levanta o corpo. Levanta a cabeça. Tirou. Tirou. Olha como fecha. Risca. Estica o joelho. Estica um e o outro. Estica e desce. Isso. Agora não precisa demorar tanto. É isso que você fez. Só que não precisa ficar assim pensando tanto. Não. Estica logo, encontra e desce. Entendeu? Porque às vezes de frappé não é lento, não é adágio. Tá? Agora nós vamos fazer o adágio. Ó. A gente vai fazer. Re, levelã. Esticadinha. Fuete, 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 fuete até o outro lado. De, levelã. No, ecarte, derriere. Então a cabeça na barra. Fecho atrás. De, levelã. No, ecarte. Não, desculpa gente. Ecarte, devã primeiro. Perdão. Ecarte, devã. Fechei na frente. Atrás, né? Pra ir pra trás. E, cartê, derriere. Fecho atrás. Aí eu começo o relevelã atrás. Rotação. Pro fora da barra agora. Até o outro lado. Fechei. E, de, levelã. No, ecarte. De novo. Fecho. E, de, levelã. No, ecarte. Fecho. Tá bom? É só isso. O, de, levelã. O, ecarte bem caprichado no, ecarte. Com a cabeça correspondente. Vamos lá. Peraí, não é essa música. Seja devagar. Puxa a barriga. Não esquece. Cresce o corpo. Olha pra mão. E, re, levelã. Fica aí. Nanananã, Giovanna é lento. E comecei virando devagar. E continua. Sobe a perna. Developer, né? Cartê, derriere. Vai. Developer com a outra. Cinco. Não. Para. Eu vou mostrar. Ai, meu Deus do céu. Viu? Bem complicadinho vocês. Eu vou mostrar. Deixa o braço na primeira. Agora, ó. Agora, ó. Segunda. Sobe a perna. Fecha. Vira pro ecarte. Lento. E a perna. Conserve. E a outra perna. Vira. Já é altinho, ó. Agora. Calcanhar de base. Segunda no braço, ó. Voltou. Fecha. Vira. Igual eu ensinei vocês. Vira primeiro. Três. Quatro. Joelho. Cinco. Seis. Pontinha. Sustentação. Súper me vira. E começa o outro lado. Tá? Então, vai. O braço, ele vem pra primeira. Só que na hora que eu vou pra segunda, ele vai pra segunda. Deu pra entender? Fica de lado pra esta cadeira. Você não tá de lado pra ela. Vira mais pra lá. Mais um pouquinho. Isso. Agora sim. Vamos lá. Atenção. Seis. Sete. Puxa as barrigas de em T. E arrastei com o braço junto. Fica três. Quatro. E começa o outro. Calcanhar de base. Continua. E cresce, 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 cresce. Fecha. Vira primeiro a quinta. Vira. Isso. Olha na mão. E sobe seu joelhinho. Encaixa o quadril. Encaixa o quadril. Sustentação. Fechei. E vira. Para trás agora. Calma. Vai. Sobe, sobe alto. Sobe alto. E agora começo. Olha o braço na segunda. Isso. E a outra. Sobe, sobe o pé. Sobe o pé. Fecha. Vira primeiro. Lá na cartê de van. Isso. E comecei. Abre seu joelho. E a coxa, Giovana. Força na coxa. Sobe olhando na mãozinha alta. Arrasta e suteni de turnê. E arrasta. Frente. Fica lá. Olhando na mãozinha. Agora. Calma. A perna sobe. A perna sobe. É um atajo. É um atajo. Sobe, sobe, sobe. E vira a posição para a cartê de van. E é. Agora vai desenvolver a cabeça. Na barra. Na barra. Estica o pé. Fecha. Vira e começa atrás. Esticadinha. Fica aí. Fica aí. Agora. A base começou a rodar. Sobe a perna na frente. E vira lá na diagonal. Começo, deve, lope. Joelho lá para cima. Segura, segura, segura. Sobe o braço. Sustentação. Soutene. Virou. Alonge. Termina. Sem dobrar o joelho. Forte perninhas, tá? Grã batman agora. Ó, vamos fazer assim. Para fora. Para fora. Para fora. Com o ante mais alto. Fechou. Para o lado. Para fora. E um. Sustenta e joga mais alto. Tá bom? É só isso. Dois para fora. E um batman pontê. Não esquece que o segundo batman pontê é mais alto que o primeiro. Tá? Então força na peruca aí para a coisa acontecer direitinho. Vamos lá então. Tensão. Quinta. Braço ao lado. Cresce o corpo, cabeça lá na diagonal. Forte. Estica e avança. Um pontê. Mais alto. Mais alto. E ao lado. Não endurece a perna, Giovana. Solta. Solta. E fecha. Atrás. Up. Foguete. Isso. Segura. Mais alto. Olha o pé torto. Um. Montê. Mais alto. Vira. Vira. Um. Não endurece, Giovana. Lado. Solta a perninha. Solta. Solta. Segura. Solta. Solta e fecha. Solta. Lado. Arrasta. Solta, solta, solta. Olha o braço indo para trás. Na frente. Isso. Aí equilibra melhor o corpinho. Agora precisa realmente soltar, Giovana. Quando a gente quer endurecer, tipo assim, a gente quer esticar a perninha e quer lançar ela assim presa, esticada com força. Ela não sobe. Entendeu? É velocidade. Não é ter aquela força que a gente faz no adagio. É o contrário. A gente estende a perna, mas a gente não fica prendendo ela. Tem que deixar soltar. Ou seja, tem que jogar logo lá para cima. Com velocidade. Ó. Presta atenção. Ó. Velocidade, ó. Ó. Lá. Um. Ó. Solta. E solta. Segura. Solta. Fechou. Agora solta. Tá vendo? Ó. Ela vai logo lá para cima. E logo. Segura. E ó. Fechou. Entendeu? Não pode ser assim, ó. Ó. Tá vendo? Tá presa. É porque você faz. Você endurece a perna. Não pode endurecer. Tem que soltar. E você já entendeu isso. Porque eu já te corrigi. Você já conseguiu fazer. É como se alguém te desse um tapa na perna e ela levantasse lá para frente. Ela não vai tão dura. Nem tão pesada. Ela vai bem rápida. Entendeu? Puxa a barriguinha e deixa a perninha aí. Vai. Experimenta. Puxa a barriga. Não. Tá solta. Fecha a costela. Vai. Põe o braço ao lado. Puxa. Sete. Oito. Solta. Rápido. Fum. Vai. Tum. Não. Não endurece. Só solta. Segura o quadril e solta a sua perna. Solta a sua perna. Mais ou menos, tá? Não é por aí, não. Ele tem que ser um pouquinho mais rápida. Faz ao lado. Outra coisa, ó. Você tá subindo a perninha e o seu quadril tá descendo. Não pode. Tá? Você tá fazendo isso aqui, ó. Ao lado tá melhor. Mas na frente você tá fazendo isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Descendo o quadril. Não. A gente sobe o quadril. Ao contrário, ó. Levanta. Levanta o quadril. Levanta o quadril. E solta a perninha. Entendeu? Levanta o quadril e solta a perninha. Solta. Travou ou você parou aí? Por que tá parado? Travou, né? Travou, né, Sandra? Travou, Sandra, também. Acho que tem a minha. Arore. Tchau. Amém. Gente, desculpa, travou, foi a minha mesmo. Desculpa, gente, travou aqui, mas foi a minha internet que travou, porque ficou todo mundo paralisado aí, tá? Agora vamos pro centro, fazer um pouquinho no centro, tá? Ó, vou querer um exercício de adágio muito simples, nós vamos fazer um ancroá de developê, tá? E depois nós vamos fazer os arabesques da escola russa, o primeiro e o segundo só. Então, ó, só a única diferença, ó, quinta posição, preparo, abriu. Eu vou fazer um, forte a base, hein? Se ficar com a base mole assim, não vai dar certo. Estique e abra o joelhinho, ó, braço na primeira. Agora, sobe o joelhinho, não joga o braço pra trás, ó, fecha a costela, fechou. Ao lado, ó, vai ser na segunda mesmo, não é na carteira, ó. Aí o braço vai na segunda. Aqui, tá? Atrás, para o segundo arabesque. Então, ó, esse aqui, ó, daí eu já te enfiou o pé na barra. E depois outro na segunda. Então, é um ancroá. Um developê na frente, um ao lado da cabeça pra frente, tá? Um atrás, o segundo arabesque, a cabeça é pro lado. E aí um outro aqui. Aí eu viro, vou fazer o poseiro. Vou fazer o primeiro arabesque, sobe, sobe, sobe. Passo o braço. Segundo arabesque e depois, ó, sobe mais. Fonde pra deborrer. Tá? Então, nós vamos fazer os dois arabesques que você já sabe fazer, Giovana. Primeiro. E o segundo. Atrás, bem esticado, andeor e a base no super controle. Vamos lá, então? Um ancroá de velopê e os arabesques. Reção, bracinho. Abrir. E lá embaixo. Vem, ó, rei de rei, devagar. A dajo não dá trama. Ligado, entende? Como se fosse um movimento de braço, não pode fazer um, passei, developer, não tem nada a ver com adagio isso, tem que vir vindo aos poucos, entende? Você tem que entender a música e fazer o que a música está mandando com as suas pernas. Adagio, hein? Sem trampo. Prepara. Sete, oito. Devagar, passa na meia ponta, cu de pie. Vem o lento ao rei de rei. E agora deve-lo. Pebasse, Giovana. Pecho, quinta. De novo, a mesma coisa. Ao lado. Rei de rei. O joelho. O joelho sobe. Controla o fim. Fecho. E pra trás. Estruzadinho. Abre o joelho. E braço, cabeça. Sobe a coxa. Braço, Giovana. Arabesque. Fecho. Agora não adianta mais. Outro lado. Estica a base, Giovana. Estica a base, Giovana. Giovana. Sem base não tem balé. Estica a base. Pose. Pose. Primeira arabesque. Ombros pra frente. Os dois ombros iguais. Estica o braço. Estica o braço. Passa na primeira. Segunda arabesque. Força nas costas. Sobe agora. Vai subindo o pé lá atrás. Sobe, sobe, sobe. Não tem fundinho. Não tem fundinho. Agora. Funde padroe. Comecei pelo pé. Estica a base. Não tem. É na esquerda, Giovana. Esquerda. Lado esquerdo. Giovana. Lado esquerdo. Você já fez a direita. Vai, Sandra. Esquerda, Giovana. Esquerda. Isso. Atrasa agora. O quadril tá solto. Não vai conseguir nada. Puxa a barriga. Vai, Giovana. Vai. Tá atrasada. É outro braço. É outro braço. Segundo arabesque. Ao lado. Não, faltou um. Faltou um, Giovana. Giovana. Você. Agora que é hora mesmo. Primeiro, primeiro. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, gente. Passa. Segundo. Segura as costas, Giovana. Mais alto. As costas. Sobe a perninha. Isso. Agora, fundinho. Em cima da base. Em cima da base. Suteni. Pra deborrer. Não, pra deborrer pra lá. Se a capta. Giovana, como é que você faz? Suteni faz pra deborrer pro outro lado. A gente faz isso direto, Giovana. Não tô entendendo onde tá a sua cabeça. Não tô entendendo. Você errou o exercício inteirinho. Faz lá o posei pra esquerda. Posei arabesca. Isso. Arabesca. Agora. Segundo arabesca. Passa o braço na primeira. Segundo. Aí eu faço fondi. Fondi. Suteni. Pra deborrer pra lá. Pra pia. Pra pia. Isso. Aí. Entendeu? Eu faço o suteni. E aí eu vou pro pa deborrer pro mesmo lugar. Eu não posso voltar. Entendeu? Por isso que você errou o outro lado. Não virou pra esquerda. Porque você fez o pa deborrer errado. Não pode errar esse tipo de coisa. Você já aprendeu. Quantas vezes nós não fizemos esse pa deborrer? Não mudou nada. É o mesmo pa deborrer de sempre. É que a cabecinha não está concentrada. Tá? Outra coisa. No adágio. Daí a gente pode ver a importância que é de ter uma super apoio na perninha de base. Lembra que a tia corrigiu você? Estica a perna de base. Estica a base. Vai pra base. Aquelas coisas tudo falando de base. Aí chega no centro. Sua base fica instável. Porque ela não tem força. Não tem força porque você não trabalha direito na barra. Aí você não consegue fazer o adágio. Entendeu? A adágio precisa da base. Não adianta querer subir a perninha aqui se a minha base não está esticada. Porque daí vou vacilar e vou cair da posição. Como você ficou o tempo todo aí desequilibrada. Por quê? Porque a base não estava esticada. A base tem que estar esticada, Giovana. Pra dançar. Entendeu? Em qualquer passo. Não é só no adágio. Mas no adágio é mais difícil. Agora vamos pro tendi com piruetas. A gente vai fazer tendi para fora, tendi para fora. Ao lado um talonê no ecartê de vã. Atrás para fora. Atrás para fora. Ao lado com a outra perna. No ecartê de reié. O talonê. Tá? Então, ó. A gente fez isso. Dois tendis para fora, ó. Croazê de vã. Croazê. Olha o braço. Ao lado. Ecartê. Um talonê. Braço. Braço. Vem de baixo. Atrás arabéssico. Segundo. Dois. Para fora. Braço. Ecartê de reié. Tá vendo? A cabeça na mão de baixo. Na mão de baixo. Ecartê de reié tem que ir para trás, Giovana. Giovana. Quando eu faço ecartê de reié. A perna que eu tiro tem que me levar para trás. Não para frente. Então, presta atenção na sua perna. Qual perna que quando você faz degajer vai para trás? Isso. Essa está indo para trás. A outra estava indo para frente. Então, está errado a perna. Não é com a mesma perna. A tia falou. Troca a perna. Por quê? Porque a perna direita, ó. Se ela vai para o lado. Ela está indo para a minha frente. Está vendo? Para a diagonal da frente. Para eu ir para o ecartê de reié. Eu tenho que ir com quem faz degajer para trás, ó. Para trás. Percebeu? Então, tem que trocar de perna. Deu para entender agora? Não é a primeira vez que a tia faz isso. Você já tem que entender isso. Ecartê de vã é o ecartê da frente. De vã. A perna da frente. Ela tem que ir para frente. Ecartê de reié. A perna tem que ir para trás. Aí você vai fazer o quê? Você vai pensar. Quem está na frente? Essa. Então, essa só faz de vã. E quem vai para trás? Essa. Então, essa só faz de reié. Deu para entender isso? Então, ó. Tandê para frente. E tandê para frente. Ecartê de vã. Com a mesma perna. Agora atrás. Fecha. Atrás. Fecha. Agora eu preciso do ecartê de reié. Quem vai? Quem vai? A outra. Tá? E a cabeça olha para a mão que está embaixo. E três e fecha. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou fazer assim, ó. Lado, plié, transfere, troca o croazê. Vira, deface, troca o croazê. Vira, deface a terceira vez. Dê a gê. Plié na quarta. Na quarta. Bate a cabeça. Filho e também, ó. Quinta. E começa à esquerda. Um, fecha. Dois, fecha. Ecartê de vantalonê. Atrás. Atrás. Ecartê de reié. Talonê. E um. Braço na primeira. Dois. Na hora da transferência, ó. Vira o corpinho. Fecha. Um, é de face. Dois. Vira pro o croazê. Fecha. De novo. Um, tô de face. Plié. Abre o braço virando o corpinho. Terceira vez. Aí eu já tô no diagonal. É só puxar o pé de trás. Plié na quarta. Pirueta em D.O. Quinta. Tá bom? A piruetinha só em D.O. Tá? Então o Tandir e depois os giros. Vamos lá então. Para o braço. E frente. 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 Ecartê de vão. Talonê. Fecha atrás. 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 Com a outra perna. Vai lá pra trás. E. Atrás. E. Vai de novo. Um. Isso. Pirueta. Vai lá. Gente, não era pra fazer o mesmo exercício. É pra fazer o Tandier. Entendeu? Tandier. Vai de novo. Tandier. Preparei o braço. E frente. Cabeça. Dois. E vai ao lado. No encartê de vão. Atrás. Derriere. Isso. A outra perna. No encartê de vier. Isso. Agora. Lado. Calma. E. Troquei. Tandier. Fechei. Tandier. E um. Liei. Troquei. Outro. Fechei. Mais um. Outro. De face. Liei. Vira o corpo. Fechei. Quinta. Olhar pra frente. Regajei atrás. Vira o e. Fechei. Um. Não, Sandra. Vira o e. E. Fechei. Frente. Liei. Liei. Fechei. Liei. Um. Dois. Três. Fechei. Atrás. Liei. Cacho quadril. Giro. Quinta. Isso. Tá bom. Não faz ele inteiro não, senão fica muito grande. Então, a sequência da pirueta, que envolve o taniê, né? Esse taniêzinho aí, vocês vão fazer duas vezes, pra direita e pra esquerda. Agora, vamos fazer o tanti começando pela esquerda. Vamos lá. Preparar, cresce o corpinho, perna de base, tanti, 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 vira no ecartê de vã e puxa o pé, atrás, atrás. A outra. A outra. Isso. Agora, lado. Liei. Troquei de crose. Fechei. E lado. De frente. Já vira. Liei. Vira. Vira o corpo. Isso. Fechou. De frente. Liei. Vira o corpo. Fechei. Olha pra frente agora. Negra de atrás. Liei. Giro. Fecho atrás. Pega gelada. Liei. Troca o quadril. Fechou. E negra de. Liei. Troca o quadril. Fechei. E um. Última vez. Liei. Transfere. Olha pra frente. Achei a quarta. Atrás. Encaixa o quadril. Giro. Fecha o braço. E fecha. E estica. Isso. Agora, Giovana. Onde que a gente bate a cabeça quando a gente começa a pirueta? No ombro ou lá na frente? Então, vai lá fazer. Porque você bateu a cabeça no ombro. Não entendi nada. Vai lá. Preparação. Quinta posição. Agora, degagei atrás. Quarta. Olha pra frente. Bate a cabeça na frente. Não vira pra seu ombro. Isso. Entendeu? Agora, o braço, ele não recua assim. Ele fica na primeira, hein? Posição. Não pode ficar com o braço assim, ó. Sabe? E dá tudo errado na nossa vida. Encaixa, puxa a barriguinha. Bate a cabeça e fecha o braço. Melhor. Aham. Tá bom? Melhor. Agora, vocês vão fazer o mesmo exercício com GT e pirueta andedã. Então, presta atenção. Música é igual. Ó. E. E. Gêne. 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 Talonné. Gêne. Fecho. Gêne. Gêne. E. Gêne. Talonné. Gêne. Fecho. Gêne. 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 Ó. Gêne. Fechê. É difícil. Gêne. Controle. Gêne. Gêne. Gêne na outra. Fechou. Gêne. 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 Fechou a tensão agora. Gêne. Dêtonné. Tomé. E andedã. Tá? E aí, começa para a esquerda. Então, agora, a pirueta e andedã, então, nós precisamos fazer um Dêtonné antes dela. Dêtonné. Tomé. Pirueta andedã. E aí, repete os Gênes. Agora, um conselho. Para conseguir fazer Gêne no Tomé e E, tem que esticar a perninha de base. Base. Ok? Perna forte, a perna de base. Senão, vai perder o equilíbrio. Vamos lá, então. Com Gêne. Preparo o braço. E Gêne. Perna de base. Ao lado. Taloné. Gêne. Fecha. Trás. Trás. É igual o Tandir, só que é Gêne. Taloné. Não tem plié de taloné. Gêne. Não, não fecha antes da hora. Não, senhora. Devagar. Plié. Fica. Fecha. Devagar. Fica. Plié. Fica. Fechei. Tentu e Nê. Tomé. Ando, dano. Fica. Plié. Fica. No cruze. E fica braço fechado. Plié braço fechado. Abre agora. E fecha. Mais uma. Fica. Plié. 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 Fechou. Abre o braço. Dê turnê. Tomé. Ando, dano. Outro braço. Outro braço. Giovana. Outro braço. Ando, dano. Você girou ando, ó. A tia queria ando, dano, pra esquerda. Como seria? Vai lá. Prepara. Dê turnê. Dê turnê. Não, é o outro de turnê. É esse aí. Vai, de turnê agora. Dê turnê. Plié, tomé. Tomé. Outro braço. Outro braço, esquerda. Agora, pirueta ando, dano. E agora deu acerto, não deu? Agora, se você fizer o tomé com o braço contrário, você vai girando e ó. Lembra que eu tinha falado a respeito de braços? O braço tem que ir pra onde eu tenho que ir. Como que eu sei onde que eu tenho que ir? Ué, o exercício não é pra esquerda? Então, eu tenho que ir pra esquerda. Qual o braço que vai na frente? O esquerdo. Se eu vou pra direita, qual o braço que vai na frente? O direito. Simples assim. O braço tá falando que direção que você tá. Se é direita, se é esquerda. Tá? E o resto é se concentrar no exercício pra não errar. Porque sempre é a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer um pequeno salto, ó. Nós vamos fazer assim. Quinta posição, ó. É um tempo um pouquinho diferente, ó. Eu vou fazer e chapé, tanlevé, fechei. E um e dois e fecha. E quinta, quinta, quinta. E chapé fechou. E chapé fechou. Um e dois e fecha. E chapé, tanlevé e fecha. Xanjimã, xanjimã, xanjimã. E chapé é ferme. E chapé é ferme. Tá? Agora, segunda parte. Você vai fazer e chapé com um quarto de tur, ó. Um e fecho atrás. E vira, fecho frente. E vira, fecho atrás. E volto aqui na frente. Meio tur, fechei e atrás. Meio tur, fechei na frente. Agora que eu cheguei. Fechei na frente. Antre, chapé. Antre, chapé. Dois. Então, são duas partes do exercício. A primeira vem rapidinho. Eu vou fazer assim, ó. Para, para, pá, pá, pá. E para, para, pá, pá, pá. E xanjimã, xanjimã, xanjimã. E dois e chapés. Tan, tan, esquerda. Tan, 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 tan. E tan, 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 tan. E quinta, quinta, quinta. E chapé. E chapé. Isso é rápido. Agora eu vou um pouquinho menos rápido. Eu viro, fecho atrás. E eu viro, fecho frente. Continua, fecha atrás. E eu viro, fecho frente. Meio, tur, fechei atrás. Meio, tur, fechei. Na frente. Entre chacatro. Isso. E entre chacatro. Aí. Ok? Vamos ver se sai isso. Força lá, Giovana. Quinta. É, essa aqui agora. E. E chapéu, tal, é ver, fechou. 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 Mas era pra ir, não era pra marcar, não. A tia já tinha falado como que era. Então se a música fez. Ta, ta, tum, ta, 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 tum. Ou seja. Cinco, seis, e sete, e oito. Para, 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 pam, pam, pam. E ta, 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 ta. Ok? Quinta. Um e dois e três. Um e dois e três. Change, mantequê. Dois e chapês, vai logo. Um e dois e três. Fica no plié. Um e dois e três. Quinta, quinta, quinta. Abre, fecha, abre, fecha. Vira o quarto de tu. E vira o quarto de tu. Vira o quarto de tu. E vira o quarto de tu. Vira meio tu. Vira meio tu. E quatro. Quatro. É isso, mas você não entendeu direito a música. A música, ela tá acelerada e para. Ela acelera e para. Então, eu quero que você faça rapidinho e parou. Rapidinho e parou. Entende? O Gi, também tem que fazer assim, ó. A tia não se incomoda se a sua irmãzinha quiser ficar lá longe fazendo os exercícios junto com você. Ou sei lá, o que que acontece aí porque você tá dentro da sua casa. Enfim, e ela é pequenininha, tudo bem. Só que você não pode se desconcentrar por causa dela. Deixa ela dançar lá e para de olhar pra ela. Não se incomoda com isso. A tia tá cansada de ver ela lá. Não importa. Deixa ela criança. Tá brincando. Mas você tem que ficar concentrada no balé. Não pode ficar se despertando da sua concentração para olhar para a sua irmãzinha. Deixa ela lá. Ok? Concentra na aula. Entendido? Então, vamos lá de novo agora esquerda, tá? Esquerda na frente. Vamos lá. Atenção. E... Eixa, aperta, leve e fechou. Eixa, aperta, leve e fechou. Chãs de irmã são três. Eixa, pei, eixa, pei. Um e dois e três. Um e dois e três. Um e dois e três. Abre e fecha. Abre e fecha. Vira. Fecha. Vira. Isso. Fecha. É pra esquerda agora só. Em boa direção. Esquerda. Agora, vira meio-turbo pra esquerda. Vira meio-turbo pra esquerda. Isso. Agora, catre. Tá? É, daqui atrás e voltar na frente. Ó. O catre, o catre em si, a batida, não tá ruim. O que que acontece? Não tem força de salto. Você que tá batendo a perna, vai não tá saltando. Precisa saltar, porque daí, senão, o seu pé fica engolando um pé no outro gi. Entendeu por que que enrola o catre? O pé no outro é porque você tá faltando salto. Vai lá fazer entre a chacata e de direita. Só dois. De direita. Você tem que fazer plié e pular, tá? Plié, pula e tatá. Isso. De novo. Plié, pula e tatá. Isso. Aí. Aham. Agora, esquerda. Vamos ver. Esquerda na frente. Isso. Plié, pula primeiro. Tatá. E plié, bate e cruza lá atrás. Mais, cruza. Isso, tá vendo? Quando, quando eu fico enroscado assim, é porque faltou salto. Tem que pular mais alto, porque a batidinha é lá em cima, no ar. Lá em cima. Isso. Isso. Por aí. Entendeu? Prende melhor o seu cabelo da próxima aula, tá? Vamos agora ao outro soteiro. Ó, a gente vai tá com a perna direita atrás pra fazer só o GT de si, tá? Então, ó. G, T, a cabeça, G, T, a cabeça, G, T. Tan, levé, assamblé. Tá? No terceiro. É a musiquinha da Sandra. Mati, mamatilio. Então, nós vamos fazer. Ó. Não é rápido, hein? Ó. G, T, cabeça e braço. G, T, cabeça e braço. G, T. Tan, levé, assamblé. Agora, nós vamos fazer o GT mesmo, ao contrário. Desço. A, da frente. Pra trás. Tan, levé. E assamblé. Assamblé atrás. E repito. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Tan, levé, assamblé. Assamblé também é de si. Agora. Para trás. Para trás. Para trás. Tan, levé. E assamblé. Então, eu tenho que fazer um salto, isso. Agora, ó, Giovana. A técnica manda que fiz o GT. Na hora do tan, levé, que a perna de base sozinha tem que fazer esse salto, é bem difícil. Você não pode balançar a perna do cupê. A perna do cupê tem que estar paradinha, não pode mover. Entendido? Pra isso, tem que saltar só com a perna de base. Um. Agora. Um. Isso. E não esquece de um bom plié. Tá bom? Agora, braços. Ó. GT. Braço aqui. Igual o glissade. Acabou esse braço. O outro, ó. Vem por fora. Vem por fora. Isso. No terceiro, ó. Um. Na hora do tan, levé. Não muda. Dois. E na hora do assamblé. O braço só abre, ó. Abre pro allongé. E isso. E junta no brabá. Então, não tem nem o GT com braço aqui. GT com braço aqui é quando é um atrás do outro. Ó. Vou pra lá e vou pra cá. Daí eu faço aqui, aqui, aqui. Quando os GTs são rápidos, iam pra um lado e pro outro. Tá entendido? Esse é decomposto. Então, o braço é aqui na terceira. Tá? Vamos fazer? Pé direito atrás. Vamos lá. Pra frente, descer e depois descer. Um. Um. Dois. Assamblé. Para trás. Para trás. Um. Dois. Assamblé. Não, ó. Não é assim a música. Não é rápido isso. Isso que eu fiz. É lento. Agora, vocês querem fazer mais lento que o lento? O exercício se chama alegro. Significa alegre, vivo, rápido. Tá? Então, vai. Arrasta a perninha que ajuda, tá? Vocês não arrastam o pé, vocês erguem a perna do chão. Vocês tiram a perna do chão. Não é pra tirar. É pra arrastar. Se não arrasta, não vem dinâmica. Se não vem dinâmica, fica lento. Não é pra tirar a perna e fazer GT. É pra arrastar. É um risca de fósforo. Risca o fósforo. E aí você tem um bom alegro. Quinta posição, direita atrás. Cresce o corpo. Direita, atrás. Vai lá. Com o corpo. Preparei. Arrasta. E dois. E um. E dois. Assamblé. Para trás. Para trás. Para trás. Então, levei. Assamblé. De novo. Para frente. Desci. Desci. Para trás. De sul. De sul, tá levei. Assamblé. Isso. Não foi ruim. Agora foi melhor. Os plias foram melhores. Agora, Giovanna, tem que tomar cuidado. Porque tan levei é um solteiro que estica o pé. Eu não faço assim. Só. Eu tenho que esticar o pé inteiro do chão quando eu faço tan levei. Ó. É difícil. Porque é uma perna só. Eu fiz o GT. GT. Agora, perna de base. Tan levei. Ó. O pé. Tan levei. Eu tenho que esticar. É bem forte. Eu tenho que fazer bastante força. Senão, o pezinho não estica. GT. Tan levei. Estica o pé de base. Base. Já. Tan levei. Não. Estica a base. Você não esticou o pé. Você tem que esticar o pé no ar. GT. Tan levei. Vai. Mais força. Mais plié. Faz plié. Você não está fazendo plié. O pé não vai subir. Um. E dois. É. Vai tentando. Tá? Tem que ser mais forte a sua perna de base. É muito fraquinha. Estica a base. Ok. Agora, o pé esquerdo atrás. Fazendo pela esquerda. Último exercício, hein? Vamos certinho, bonitinho. Na música. Preparo. Abre o GT. 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 Tal levei essa amplia. Pra trás. Pra trás. Desço. Isso. Desce de novo. Olha o plié, santo. Isso. Atrás. Plié, plié. Plié. Isso. Aí. Ainda tem que trabalhar um pouquinho mais esse plié, tá? Você tem que pensar antes do plié. Eu acho que você pensa depois que você desceu, bateu o pé, daí faz plié. Não. Já desce fazendo esse plié. Sabe? Como se você fosse encher um pneu de bicicleta. Isso. Fazer um. Tá vendo assim, Sandra? Isso. 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 Não tenha medo do joelho. Fazendo assim é que você protege o seu joelho. Com a coxa e o corpo bem colocado também. Tá? Mas tem que ir pra cima do plié. Isso, Giovana. Toda vez. Plié. Eu tenho que chegar assim. Que nem se a gente estivesse ordenhando a vaca, sabe? Pega lá na tetinha da vaca e puxa. Tá vendo? Puxa. 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 Ó. Ó o trabalho do braço. Ó. Tá vendo? É plié. Plié. Não é pá. Pá. Não é seco. É como se fosse fundir. Entende? Vai indo. Vai indo. Mesmo que rápido. Plié. Plié. Não pensa. Plié. Pensa. Plié. 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 Assemble é plié. 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 Tá bom? Por isso que eu tô dando esses exercícios. É. É. Alternando. O que fica. E depois o que vai direto. Porque o que fica. Tem oportunidade do plié. Porque demora mais tempo. E no rápido. Mantenha esse mesmo pensamento. No rápido. Mantenha o pensamento. Plié. 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 Entenderam? Tá? Pra vocês. Três. Ok meninas. Obrigada por hoje. Tá?